Por dentro da Game Tech Zone, temporada 2, episódio 11. E aí, Vini? Eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês aqui. O Vinicius, ele criou uma ferramenta aqui, só que é uma ferramenta nova que a gente vai usar aqui na Game Tech Zone. Vocês podem ver, isso aqui são pedaços de borracha que foram retiradas das mantas pra encaixar certinho nas bancadas do curso. Então a gente vai usar pro curso de assistência técnica isso aqui, então vai ter uma utilidade boa pros alunos aprenderem direito, entendeu? Muito legal essa ferramenta aí, vai ser útil no curso. Tô aqui com o Bruno e a gente recebe muito controle de Playstation 3 aqui com o mesmo defeito, né Bruno? Qual é o defeito desse controle aí que é típico? O defeito mais comum é o comando sozinho. ó, a Sônia fez essa borrachinha como se fosse um suporte. Ela acaba pegando o formato dessa parte. Onde fica encaixado. Onde fica encaixado. A gente faz um suporte, como se fosse um calço, coloca embaixo. Sei. Pra evitar que ele tenha uma folga entre a placa e a mota descontada. Tá. Coloca como se fosse um suportezinho aqui. Aí na hora que você fecha aí o contato fica sempre na placa correto, né? E não tem uma folga. Não causa aquele vinco no case stroke, né? Não. Entendi. Agora vai testar ele. Funciona, deve ser? Funciona. Mas tem que baixar um... Ah, o Play-A-Cord. Só quando mexe mesmo. Ah, entendi. Sem ele. O defeito dele, ele tava dando o comando sozinho. Era isso, né? Ficava meio maluco o controle disparado. Se ele apertar nada, já funcionavam todos os comandos. E era justamente porque o case stroke tinha criado aqueles vincos... Você volta pro lugar, ele funciona corretamente. Aí você, ó... Cria a folga, ó. Ah, entendi. Aí você coloca no lugar. Para. Entendi. Cria a folga de novo aí pra gente ver. Ah lá. Olha pra lá. É, já tá dando o comando sozinho. Entendi, entendi. O lugar fica tudo correto. Beleza? Entendi. Entendeu? Entendi. Aí tem que colocar um calço ali no case stroke, né? Pra poder resolver. Beleza, legal ver isso aí. Valeu, viu, Bruno? Nada que isso. Tem discussão. Ô, Sérgio. Olá. Isso aqui na minha época de programador na faculdade... Eu tô vendo que isso aqui é um programador de Bios. Mas eu tô vendo um monte de Hexa aí na tela aí. É o... É o... É o Hexa da... Eu... Do ponto Bim da Bios. Do binário. Me lembra os editor Hexa decimal que eu vi lá na faculdade. Entendi. Tem um binário aqui. Tô vendo que você tá aqui no processo de gravação de Bios, né? É, tá programando o iPron aí. É de um notebook ou... É de um notebook. Exatamente. Notebook e Acer. Onde é Acer. Estava com todos os sintomas de uma Bios corrompida. E qual é os sintomas que ele apresentou? Ele liga e eu consegui identificar um curto na bateria. A princípio, tirando a bateria fora, o aparelho passou a ligar. Sei. Ele deu uma entrada aqui pra gente não ligando. E com base nisso eu encontrei as extensões primárias, inclusive secundárias. E... São necessárias pra o aparelho funcionar. Mas mesmo assim, ele continua ligando, acendendo um LED de... Power. Que indica em Power, mas não sobe imagem. Entendi. O procedimento diante disso é a gravação da iPron. A Bios tá sendo programada aonde aí? Cadê o programador de iPron? Esse aqui é o programador de iPron. No meu computador. E lá o programa que gerencia ela. Entendi. Cidinho tá aqui, ó. Essa interface USB que é o programador e o CI tá aqui, né? Isso, tá aí. Entendi. Porra, legal. É, pronto. Será que a gente consegue mostrar hoje ainda? Se... Funcionando? Vamos ver a posição e a gravação e o resultado, né? Beleza, então. E tem N casos. Tem casos que ela volta, tem casos que ainda é PC e a China file por conta de outros. Problema aí na placa-mãe. Bom, o que você tá fazendo aí é seguindo o protocolo aí baseado na causa que você encontrou, né? Correto. Reprogramar a iPron é um procedimento aí pra ver se volta, né? Exatamente. Beleza, então. Daqui a pouco a gente mostra como é que ficou. Tudo bem. E aí, Alex. E aí, pessoal. Ô, Jeff, o que o que você tá fazendo aí, hein? Isso aqui é um PlayStation 4 Pro. Hum. Que tá com o módulo HDMI em curto. Hum. Esse, pra mim, é o componente mais difícil de se trocar. Deus do céu. Sério. Ele é muito... 13 as soldas dele. Engraçado que os terminal dele nem pra fora nem pra dentro, né? Exatamente. Nossa, esse aí é... Esse, além de ter que soldar embaixo dos terminais, você tem que fazer uma curva aqui. Entendi. Pra pegar em todas as trilhas na lateral. Qualquer uma trilha que não tiver soldada, ele não dá imagem. Você já trocou isso aí, já? Já troquei. Tô ressoldando porque no teste ele não deu imagem. Ele deu o coque, né? Ah, entendi. A gente chama que é quando pisca, tenta subir a resolução, mas não sobe por conta de alguma via que não tá dando contato ainda. Ah, isso aí tem que ressoldar, né? Tem que dar tudo, né? Eu vou ressoldar agora. Será que a gente troca ele de primeira com a máquina de calor, né? Isso aí. Jogando calor. Quando a solda não vai certo, alguma trilha não encosta direito. Você tem que ir uma por uma. A gente tem que ir uma por uma com ferro de solda e ponta fina, de preferência. Entendi. Geralmente pode ser aqui. É melhor. Boa sorte aí. Limpa aqui, ó. Dá uma escovadinha. Tá pegando aí, ó. Não, é porque não tá sobendo imagem. O 64. Já trocou o slot ou vai trocar? A gente tirou aqui, vai dar uma limpa. Não, a gente vai limpar primeiro pra ver se vai voltar. Se não, vai ter que trocar o slot pra ver. E se não der, também vai ter que trocar a memória. Entendi. O jumper pack. Isso. Aparece muito com esse defeito aí, Rafael? Bastante, bastante. E geralmente é slot ou jumper pack? Geralmente é slot ou jumper pack. Entendi. Difícil é outra coisa. Beleza. Ardãozinho. O Will tá revivendo os bons tempos aqui de técnico de notebook. E... Mata da saudade. Tem esse Dell aqui. A gente recebe uma tonelada de Dell pra consertar. Acho que a gente recebe mais notebook do que autorizado da Dell pra consertar. E esse Dell chegou como aqui, Will? Qual que era o defeito dele? Ele ligava, porém apresentava três bips, né? Você ligava, ele faz o efeito sonoro de três bips. Que provavelmente é um aviso aí do próprio... É o próprio diagnóstico, né? O próprio fabricante, ele tem uma série de bips que informa um pré-diagnóstico, né? E aí a gente vai exatamente onde ele está informando. Nesse caso, era mesmo onde ele estava informando que era defeito no chipset. Tá. Aí eu fiz um reflow. Ele voltou a dar imagem, só que a imagem demorava cerca de três a cinco minutos pra poder mostrar a imagem. Aí verificou também que a BIOS estava corrompida. Entendi. Aí eu regravei a BIOS e ele está gravando... Ele iniciou normal. Agora eu estou com o nosso HD de teste pra poder testar todas as outras funções. Ah, entendi. Mas basicamente pelo defeito que chegou já está solucionado, né? Passa nada. Se tiver mais alguma outra coisa, a gente vai descobrir. Passar pro cliente. Até porque o cliente mexeu no equipamento, né? Veio sem os parafusos. Entendi. Ele tirou o HD. Então eu tenho que fazer o teste em todas as funções do equipamento. Pra ver se não lascou outra coisa. Aparentemente não há nada que danificou o ponto de desmontar, mas eu vou testar tudo. USB, cabo de rede, HDMI pra ver se está tudo ok. Então beleza. É isso aí, o Dell Inspiron, que chegou aqui sem dar imagem. É, 5423. E o Will fez a mágica dele e agora está aparentemente funcionando. Isso aí. Olha esse Xbox One, versão especial aqui, versão especial do Halo 5. Rafael, liga ele aí, porque uma coisa muito legal acontece quando liga ele. Olha o som. Lembra da versão do Xbox 360 do Star Wars, né Rafael? Quando você liga ele, é o R2-D2 apitando, né? Quando liga e desliga, né? Exatamente isso. Por que que chegou esse Xbox aqui? Ele não dava imagem, estava com o sistema corrompido. Ele teve que trocar o HD. Entendi. HD de qual capacidade colocou ele? A gente colocou de 500 gigas, porque o original do aparelho é de 1TB. Sei. Mas o sistema da Microsoft não aceita o de 1TB, porque ele corrompe. A gente tem que pegar e colocar um de 500 e o cliente comprar um outro de 500 e colocar no USB. Para usar externo. Para usar externo. Deus do céu. Ainda esse velho problema aí de incompatibilidade de HD, né? No Xbox One. Que tanta dor de cabeça traz para os donos de Xbox aí e para a gente aqui. Para os usuários, né? Também. Isso aí, está recuperado já. Funcionando lindão. Na hora que desliga ele também faz um barulho, hein? Vamos lá. Ah, legal. Legal mesmo. O Thales vai aparecer. Thales, beleza? Opa, está bom? Thales é estagiário aqui, né, Thales? Sim, sim. Você estuda o que, hein, Thales? Eu estudo eletrônica na E-Tec. Ah, entendi. Você está aqui na Game Tech Zone agora ou faz quanto tempo que você entrou? Hoje faz uma semana. Uma semana? E o que você tem feito aqui? Praticamente fazendo os testes de consoles que chegam aqui na loja. Para poder ver, averiguar os defeitos que apresentam. Tá. Caso eu já tenha apresentado defeitos, vi a mão dos técnicos e antes de mandar o seu cliente, fazemos os mesmos testes para poder fazer tudo certinho, checklist e mandamos direto para o cliente. Legal. E esses equipamentos aqui são os que você está testando, certo? Sim, sim. Todos esses equipamentos aqui estão em teste hoje, né? É. Entendi. E o que você está achando até agora, hein, Thales? Cara, eu estou gostando pra caramba. Estou aprendendo bastante já de bastante manutenção. Legal. Com relação às palácias de consoles, sincronismo. Legal. Bastante. Bom, boa sorte aí. Obrigado, cara. Você tem uma baita oportunidade aí, ó. Você vai aprender com os melhores aqui, hein? Verdade. E daqui a pouco você vai ser um dos melhores também. Sim, sim. Valeu, viu, Thales? Imagina, cara. Ó, pessoal, queria aproveitar para mostrar para vocês aqui, ó, como que está ficando legal. Essa aqui é a nossa bancada que a gente preparou para a primeira turma do curso de assistência técnica de games aqui, ó. Vai começar. Já está quase começando já. Está fazendo os ajustes finais. Olha, o Vini está ali, ó. E é isso aí, ó. Tudo sendo preparado aqui, ó, para vocês. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Música Então pessoal, se você gostou do vídeo, dá o joinha aí pra cima, compartilha com seus amigos, deixa comentário aí pra poder ajudar a gente, fazer um programa melhor pra vocês, deixe suas sugestões, se tiver alguma dúvida, coloca aí que eu vou fazer o possível pra responder todo mundo, tá? Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Música 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 Música